Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando para o nosso momento de meditação da Sousink. Vamos tomando os nossos lugares. Sejamos bem-vindos, sejamos bem-vindas. É bom ver vocês chegando e formando a nossa roda. Me diga se é possível de ouvir a música. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a música? Boa tarde, boa tarde. Obrigada, obrigada. Muito bem. Estamos tomando os nossos lugares. E à medida que a gente vai tomando o nosso lugar, nós já podemos começar a prestar atenção na nossa respiração. Para quem é a primeira vez que está chegando aqui nesta roda, esse é o momento da meditação da Sousink. A Sousink é a sincronização da alma. Boa tarde, boa tarde. E para quem é a primeira vez, a Sousink, nós fazemos em seis passos. E nesses seis passos, eu vou dando a orientação de cada um deles. No primeiro passo, nós vamos respirar lento e profundamente. No segundo passo, também vamos respirar. Só que vamos fazer o som do zumbido da abelha. No terceiro passo, também vamos respirar, mas vamos marcar o pequeno espaço que há entre a inspiração e a expiração. No quarto passo, nós também vamos respirar lento e profundamente. E vamos colocar entre, vamos marcar. Desculpa. No quarto passo, nós vamos entoar silenciosamente o mantra Aham. No quinto passo, nós vamos permanecer com esses dois dedos aqui, das duas mãos juntos. Com as palmas voltadas para cima, sobre as pernas. E vamos ficar até o sexto passo, nesta posição. No quinto passo, nós vamos expandir em luz. No sexto passo, nós colocamos o pedido do nosso coração do dia de hoje. As respirações, nós vamos marcá-las todas na ponta dos nossos dedos. E ao marcar na ponta dos nossos dedos, nós temos a condição de nos mantermos mais e mais atentos à respiração. E dessa maneira, nós vamos nos aprofundando em nós. E nessa conexão com a nossa alma, nós vamos nos expandir em luz. E vamos todos aqui nos conectar entre nós e com o planeta. E não só com o planeta, nós vamos nos conectar com o universo. E nessa conexão com o universo, nós vamos entrar no espaço das infinitas possibilidades. E no espaço das infinitas possibilidades, nós vamos para o sexto passo da Sonsink para colocar o pedido do nosso coração no dia de hoje. Estamos prontos? Sentados, achando o seu lugar confortável. Vamos lá. Coluna, pode ser sentado numa cadeira, sentado numa almofada. Coluna direta. Libera as suas costas para que a coluna fique ereta. Ombros soltos, peito aberto. E a respiração, é importante que ela chegue lá no nosso diafragma. Respirações profundas. Mãos abertas sobre as pernas e vamos contar as respirações na ponta dos nossos dedos. Começando. Nós vamos para o primeiro passo da Sonsink. E no primeiro passo da Sonsink, nós vamos inspirar e expirar lenta e profundamente. Nós vamos marcar cada uma das respirações completas na ponta dos nossos dedos por oito vezes. Começando o primeiro passo. Sonsink. Amém. 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 Segundo passo da Sousinque. No segundo passo da Sousinque, nós vamos inspirar lenta e profundamente, e durante a expiração, nós vamos fazer o som do zumbido da abelha. O som do zumbido da abelha deve ser alto o suficiente para vibrar dentro da nossa cabeça. E nós vamos marcar, na ponta dos nossos dedos, por oito vezes durante as oito respirações, o som do zumbido da abelha. Começando. Amém. 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 passo da Soul Sync. No terceiro passo da Soul Sync, nós vamos inspirar e expirar lenta e profundamente. Entre a inspiração e a expiração, há um pequeno, um micro espaço. Nós vamos marcar na ponta dos nossos dedos, por oito vezes durante as oito respirações, o pequeno, o micro espaço que há entre a inspiração e a expiração. Começando! Amém. 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 Quarto passo da Soul Sync. No quarto passo da Soul Sync, nós vamos inspirar lenta e profundamente e durante a expiração, nós vamos entoar silenciosamente o mantra Aham, que significa eu sou uma consciência ilimitada. Nós vamos marcar na ponta dos nossos dedos, por oito vezes durante as oito respirações, o sussurrar ou o entoar silenciosamente o mantra Aham ou ainda repetir silenciosamente, eu sou uma consciência ilimitada. Começando! a palavra Aham ou o entoar silenciosamente o que você usa é o que você usa. Para não se perfeira, não se perfeira ser o que você usa. Amém. 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 Quinto passo da Sousink. No quinto passo da Sousink, nós vamos tocar o nosso dedo polegar ao dedo indicador e vamos permanecer nesta posição. Nós vamos imaginar ou vamos sentir o nosso eu limitado se expandindo em luz até atingir o eu ilimitado, a consciência cósmica, o espaço das infinitas possibilidades. Começando. O nosso ser é luz. A consciência da luz do nosso ser se expande e todo o nosso corpo físico se transforma em luz. A luz se expande mais e mais e tudo que está ao nosso entorno, no ambiente no qual estamos, se transforma em luz. A luz se expande mais e mais e atinge o nosso bairro. A nossa cidade. A nossa cidade. tudo que habita no planeta Terra, tudo que habita no planeta Terra se transforma em luz. Somos um em luz. Somos um em luz com o planeta Terra. A luz da nossa consciência. A luz da nossa consciência continua a se expandir e atinge todos os planetas do sistema solar. e continua se expandindo e atinge todas as galáxias, o cosmos, o universo. E nesta dimensão cósmica, nesta dimensão do eu cósmico, na dimensão das infinitas possibilidades, nós vamos para o sexto passo da Sousinque. E no sexto passo da Sousinque, nós colocamos o pedido do nosso coração no dia de hoje. O que você quer ver realizado neste ano que se finaliza, que traz um bem para você e mal algum para ninguém? E nós vemos, nesta dimensão cósmica, o nosso pedido realizado. Realizado. E vamos nos preenchendo de alegria. De gratidão. De gratidão. De plenitude. E cada um, no seu tempo, quando se sentir pronto, quando se sentir pronta, toma uma respiração profunda e consciente. movimenta, movimenta gentilmente os dedos das mãos, dos pés. E com a mesma gentileza, vai retornando ao lugar onde você está sentado, onde você está sentada. e no seu tempo, quando se sentir pronto, quando se sentir pronta, você abre os seus olhos. E ao abrir os seus olhos, se permita olhar ao seu entorno através da gratidão, da alegria e da plenitude. Vamos nos permitir olhar o nosso entorno com o olhar da gratidão. que se expande de dentro de nós, da nossa consciência e da nossa vontade. Gratidão, mais uma vez, por estarmos juntos reunidos também sou grata. gratidão a cada um e a cada uma de vocês. Que esse estado de consciência, que reverbera na nossa sensação física, que se reverbera na nossa mente, que reverbera o nosso entorno, nos acompanhe neste Natal. e que o presente do Natal seja a consciência do nosso estado, a consciência de que a paz começa em nós. Que possamos continuar juntos nesse estado de consciência, neste ano, finalizando este ano com essa disposição de fechar e não simplesmente de que acaba 23, mas de que nós possamos fechar 2023 com gratidão, com alegria, com tudo que vivemos, com o que foi leve e o que foi pesado, com o que foi alegre e com o que foi triste, com o que nos pareceu bom e com o que nos pareceu não tão bom. E quando nós recebemos tudo o que nos chega, com esta abertura, nós temos a força para ir em frente e realizar os pedidos do nosso coração. até amanhã, para quem estiver aqui e vamos continuar juntos nesse Natal. Independente de nos vermos, de saber quem é que está do outro lado, vamos sentir o nosso coração e eu agradeço por vocês estarem aí e eu poder senti-los independente da distância. Gratidão, gratidão, gratidão. É muito bom ver vocês aí se despedindo. Gratidão. Gratidão, gratidão. Sim, estamos ligados. Gratidão, gratidão, paz. Gratidão. Até amanhã. Até amanhã.